Marcelo Bonholli, conta agora pra você que nos acompanha a história deste caso que aconteceu no final de semana. Um jovem de 21 anos, esfaqueado em Américo Brasiliense, acabou perdendo a vida. E veja só, Chico, que situação absurda na nossa vizinha Américo Brasiliense. Um jovem de 21 anos foi morto a facadas neste domingo. O crime aconteceu nas primeiras horas do dia. Ele teria saído de uma festa quando foi atacado pelo autor. Segundo informações, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O autor desapareceu do local, mas acabou se entregando na delegacia de polícia militar lá de Américo Brasiliense, acompanhado de seu pai e de sua irmã. Em seu depoimento, ele disse que foi até a festa, estava lotado, ele não entrou, e ficou do lado de fora, onde dava pra ouvir a música. No finalzinho da festa, quando todo mundo já saía, a vítima acabou se desentendendo com ele, e ele sacou uma faca e esfaqueou a vítima. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. É, tudo isso claro que vai ser apurado pela polícia civil, o caso aconteceu ontem, logo bem cedo, num plantão policial, e a delegacia de Américo, que assume, portanto, a partir de agora, as investigações, pra saber, realmente, se tudo aconteceu dessa forma. E a gente percebe, assim, relatos tão frios, né, Madá? Não conseguiu entrar na festa, ficou do lado de fora, esperando numa madrugada a festa terminar, com uma faca na cintura, tudo muito estranho, pois não, Madá? Não, é isso que eu ia perguntar, né, eu falo, quer dizer, o sujeito tá na porta de um baile, onde ele não conseguiu entrar porque tinha muita gente, é 5 horas da manhã, aí sai um elemento ali dentro, ele se desentende com o elemento, e mata o elemento, a facada. Agora, ele correu num bar, pegou essa faca lá, sabe, foi num momento de explosão, ou não, ele vai pra uma festa com uma faca na cinta, agora, ele vai e depois se apresenta o delegado com o pai e com a irmã, alegando, ó, foi um desentendimento e eu matei. Agora, eu pergunto, e a faca? Onde é que estava? Correu dentro de um bar, pegou a faca, entrou em alguma casa de uma família, pegou a faca, porque estava desesperado naquele momento de explosão e tal, então, pra brandar, porque você sabe, né, que no momento de explosão, até mesmo numa condenação, ao invés de 30 anos de prisão, tem 15, então você acaba tendo abrandado aí, porque a justiça leva, né, em conta o momento, né, em que aconteceu o fato, agora, estava numa porta de um bairro com uma faca na cinta, sabe, aí não tem perdão não, aí tem que pagar pelo crime cometido, quer dizer, foi com a intenção de arrumar encrenca ou matar alguém, né, a história é muito mal contada. Muito mal contada. Obrigado. 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 Obrigado.